Chora, minha alma, a morte de Cristo Chora, minha alma, o seu sofrimento Chora, minha alma, a hora muito triste Em que um beijo falso o entregou à prisão Nada tá bem, porque isto foi pra me salvar Nada tá bem, porque isto foi pra me salvar Chora, minha alma, o seu corpo Curvado, sob o peso, na rua de Cristo Chora, minha alma, seus beijos sangrados Pela caminhada que fez meu Jesus Canta também, porque isto foi pra me salvar Canta também, porque isto foi pra me salvar Canta também, porque isto foi pra me salvar